Música Bom dia minha gente, mais um vlog aqui E hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho Do meu curso do CA Como o Jovem Aprendiz eu tô só aqui me arrumando Pegando aqui minha calça que eu acabei tomando Uma bagunça que tá aqui viu Que bagunça E vou mostrar tudo pra vocês, deixa eu só me arrumar aqui Vou tentar mostrar Mais ou menos pra vocês como É lá um dia de curso Então deixa eu só me arrumar aqui E volto já O meu cabelo já tá quase arrumado, já passei o creme Só falta pentear e ajeitar Agora eu vou me vestir né gente Então até daqui a pouco Já tô super pronto Deixa eu só olhar minha bolsa Confere minha bolsa Confere minha bolsa Se tá o colete Eu vou mostrar o colete pra vocês Vou ver se eu consigo Já que sai de mim E eu entro lá 8 horas Caderninho Ah o colete já tá aqui gente Aqui o colete Depois eu mostro o mais calmo pra vocês Essa parte de trás Aqui a parte de frente Aprender legal E também Deixa eu vir aqui Aproveitar pra fazer a foto de Cata né Saindo agora gente Tá um pouco escuro aqui porque eu esqueci de ligar o flash Mas o que dá pra gravar Agora melhorou né Ai meu Deus o que é aquilo No portão Uma bolsa Um pano Então vem dali Misericórdia Eu vou gente Mas eu vou esconder o celular Espera ainda viu Misericórdia Misericórdia Uma coisa que dá É um poitário E um teste que continua Sem fazer Não Tudo que eu dou até agora Amo Misericórdia Não Eu gosto de Amar Estou aqui falando só Os Misericórdia Para Misericórdia 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 Estamos aqui gente, esperando o lixo A colega foi no banheiro E aqui estou batendo De gravar aqui Estou estuda olhando Olha a onda viu, mas está esperando o lixo O lixo ficou horrível Por causa da militaria aqui Que aqui é um colégio também Aí Não da para escutar Eu estou pulando abaixo Que o pessoal está dando caminho É isso mesmo né É a vida, estou aqui no pontinho Aqui é um colégio também De vidro Aí tem aquele pessoal ali na porta Por isso que estou pulando abaixo Passar o povo correndo Tudo É o meu senhor Eu estou atrapalhando A minha conversação que a gente acabou E você tem uma desplacação da pia Brigando com o povo Aqui na sala Oi, o povo tem um despeito Primeiro, né? Depois, vamos no seu lugar E depois, fala comigo A professora vai chamar cada um Ai, ai, ai A professora vai chamar cada um Ei, cada um Vai lá, coisa Não é não Ah, tá Tava Tava, tô gravando Gente, cheguei aqui na casa da minha avó Já troquei até de roupa O celular quase cai, gente Eu vou dobrar aqui e já me arrumei Oi Já troquei de roupa A neném toquei banho A mala do pessoal A mala do pessoal de São Paulo tá aqui Eu vou só trocar de roupa aí Uhum Gente, tô super frisado Ai Senta aqui nesse sofá Novo de minha avó